A Palavra de Deus para hoje Encontramos no Evangelho de hoje algumas exigências que Jesus coloca para alguém ser seu discípulo. São elas. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos e anjos. Como vimos, três são as exigências de Jesus para quem deseja seguir seus passos, para quem deseja ser seu discípulo missionário. Primeira exigência, a fidelidade às opções de seguimento requerem as devidas renúncias. Segunda exigência, o sentido da vida se encontra numa doação gratuita e generosa. Terceira exigência, Jesus deve ser reconhecido como Messias e Salvador diante de todos. São três exigências um tanto duras, mas valem a pena. Quem corresponde a essas exigências como discípulo missionário de Jesus tem uma vida com sentido maior e é feliz. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.